Eu parava agora O cansaço me atingiu Eu desacelerei O ânimo em mim sumiu E eu parei Parei pra respirar um pouco E não desisti Mas mesmo assim Por mim eu parava agora Meu coração entrou em alerta Ficou exausto Eu sinto um medo que me aperta E me deixa assustado Por mim eu já teria tempos Parado Sabe por que eu não paro? Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece e me deixa claro Que Ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Mas por Ele eu chego lá Foi por causa dEle que eu ainda não parei nem desisti Foi por causa dEle que eu levantei e decidi seguir E é por causa dEle que eu ainda continuo a lutar Por causa de Jesus Que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece e me deixa claro Que Ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Mas por Ele eu chego lá Foi por causa dEle que eu ainda não parei nem desisti Foi por causa dEle que eu levantei e decidi seguir E é por causa dEle que eu ainda continuo a lutar Por causa de Jesus Que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Foi por causa dEle que eu estou aqui dizendo que é por causa dEle Foi por causa dEle que eu não parei Foi por causa dEle que eu não desisti É por causa dEle que estou aqui dizendo que é por causa dEle É por causa dEle que eu estou aqui dizendo que é por causa dEle E é por causa dEle que eu ainda continuo a lutar Por causa de Jesus Que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar É por causa dEle que eu ainda porque é por causa dEle Que eu ainda não parei É por causa dEle que eu não desisti É por causa dEle que estou aqui dizendo que é por causa dEle É por causa dEle Ver por causa dEle Aleluia! Aleluia! Glória a Deus 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 E Deus Glória a 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 Deus E Ele E Ele Glória a Deus 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 E Deus Glória a 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 Deus E Deus Glória a 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 Deus E Ele E reina Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E Ele está E Ele Glória a Deus E Maria E Ele E Ele está Glória a Deus E Ele está Glória a Deus E Ele E Deus E Ele está E Deus 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 Deus E 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 Deus